Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook da CCE. Qual que é o problema reclamado dele? O problema reclamado dele, deixa eu até fechar aqui, que dá para a gente ver aqui. O problema reclamado dele é da porta RJ45. O que o cliente falou? O cliente falou que ele já testou mais de um cabo e está caindo. A internet fica oscilando, fica caindo e perdendo contato com o cabo de rede. Eu mostrei para ele o seguinte, eu fiz um teste aqui de mais de uma hora e o meu cabo aqui ele conecta e funciona normalmente. Em nenhum momento ele caiu, não aconteceu problema nenhum. Porém, o cliente falou que lá com ele acontece. Eu falei, olha, a única coisa que eu notei aqui de errado nele foi isso aqui. Quando eu coloco ele e eu puxo, agora que eu vou dar uma apertada aqui, mas quando eu coloco ele aqui e puxo, ele está saindo. Ele não está travando. Deixa eu pegar aqui uma placa para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Olha só, essa placa aqui, por exemplo. Se eu colocar esse mesmo cabo aqui nessa placa, vou só arrumar a posição aqui. Se eu colocar esse mesmo cabo aqui nessa placa, ele vai travar e eu posso puxar que ele não sai. Está vendo? Eu posso até pendurar aqui. Ele não sai. E já naquele caso, daquela placa, da placa dele, do conector dele, está soltando. Deixa eu tirar aqui. Aí é até difícil de tirar, só com uma mão. Já o caso dele, não. O caso dele, a gente vem, conecta e tira facilmente. Ok? Aí expliquei para ele que aqui ficou funcionando, estava normal. Perguntei para ele se ele realmente quer que eu faça a troca. Ele disse que sim. Então nós vamos agora partir para a troca desse conector. Bom pessoal, vamos dar sequência aqui. Eu cheguei aqui essa parte preta para trás. Coloquei uma fita aqui pregando. Porque na hora que a gente for esquentar aqui para poder tirar o conector, claro que ia derreter aqui. Então está aqui o conector. Eu descobri o porquê que ele não estava travando. Olha só. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo segurar. Só com o dedinho a placa. Vou colocar aqui. Aí beleza. Mas olha só o que acontece quando eu puxo. Olha aqui essa parte. Vim aqui. Está vendo? Ela está quebrada. Se você puxa, sai. Então é isso. Agora aqui eu já estou com uma placa aqui. Que é o mesmo conector. É idêntico. Vai ser a placa doadora. Ok? E aqui já vai ser diferente. Eu vou colocar ele. E na hora que eu puxo, ele não sai. Ok? Está travado. Está beleza. Para sair, tem que pressionar aqui o clipe. E tirar. Então pessoal, vou preparar aqui a bancada. Para poder filmar e mostrar eu fazendo essa troca. Bom pessoal, é o seguinte. Preparei aqui. Essa aqui é a placa doadora. A outra placa está aqui. Vamos começar primeiro tirando aqui o conector da placa doadora. Para poder mostrar para vocês, eu optei por tirar ele via ferro de solda. Está bom? É porque daí vocês conseguem ver que aqui eu não consigo colocar a câmera de uma forma que vai dar certo de eu filmar, eu sozinho aqui filmar, quando eu estiver tirando com a estação de ar quente. Está bom? Mas o ideal aqui seria estação de ar quente. Sai bem mais rápido, tá? É bem menos complicado, vamos dizer assim. Mas aqui vamos tentar fazer no ferro de solda mesmo. Eu vou usar aqui o Salva Chips, tá? Também já tem no meu canal aí, explicando o que é o Salva Chips e como usá-lo. Então vamos lá, vamos ver. Se vai funcionar, né? Como esta aqui é a placa doadora, eu sequer isolei aqui estes conectores, tá? Já na outra placa eu já isolei, por causa que o meu ferro de solda pode acabar tocando aí. Pessoal, então vamos lá, então. Vou começar aqui passando o fluxo. Vamos passar o fluxo aqui, aqui e aqui nos contatos. Passar bastante fluxo para não ter erro, ok? Agora, tomara que esteja pegando tudo aí. Eu olhei pela câmera e achei que está um pouco embaçado, tá? Mas eu não consegui dar um foco mesmo. Espera aí que tem coisa aqui na frente. Agora eu vou aplicar aqui o Salva Chips, ok? Já caiu de lá. Está caindo toda hora de lá, mas vamos lá. Aqui você espera um pouquinho. Deu. Agora vamos de cá. Lembrando que esta placa aqui é só a placa doadora, tá? Aqui da onde que eu vou retirar o conector que a gente vai depois transferir para o outro lado, né? Para o outro computador. Bom, pessoal, continuando aqui, ó. Vou pegar essa bola aqui, ó. O lance do Salva Chips é que ele demora para ele derreter, tá bom? Não sei se aqui vai dar para pegar, hein? Deu para pegar. Ainda está líquido. E agora eu vim passando ele bem devagar, ó. Bem devagar mesmo, tá? Com o Salva Chips não precisa ter pressa, né? Não é que não pode, não precisa. Olha, já está solto o conector. O conector já vai sair, ó. Olha aí. Olha que beleza. Vamos agora para a outra placa, que é a placa... Que é a placa da onde a gente vai tirar o conector, tá? Então, está aqui. Deixa eu olhar para ver se está pegando. É esse conector aqui. Está bem embaçado, viu, pessoal? Peço perdão aí pela filmagem. Deixa eu tentar melhorar essa... É, pessoal. Acho que agora ficou um pouquinho melhor, né? Então vamos lá. Desculpa aí pela... Por ter ficado embaçada a primeira parte aí, tá? Então aqui a gente vai passar de novo, tá? O fluxo. Ok. Beleza. E vamos aplicar novamente o Salva Chips, ó. Vou começar aplicando ele. Deixa eu tirar esse conector aqui. Vou começar aplicando ele aqui, ó. Agora, como essa placa é a placa boa, vamos dizer assim, tem que tomar mais cuidado, né, pessoal? Tomar cuidado para o ferro de solda não esbarrar aí numa parte que não pode, uma parte metálica, ó, de plástico, que não seja metálica. Ok? Ó, estou passando bem levemente, bem devagar. Ok? E aqui agora. Depois que você fizer a primeira aplicação, ou seja, depois que você ficar aqui, ó, segurando o ferro de solda por um tempo, basta você vir novamente com o ferro de solda em todos os locais que você passou o Salva Chips e passar de novo, com calma, que ele vai sair. Ok? Segura, não precisa forçar, não precisa fazer nada disso. É só aguardar mesmo, tá bom? Vamos lá. Tá saindo, ó. Olha aí, tá saindo, pessoal. Eu não estou querendo tirar com pressa, para não ter problema. Então, eu tirei o conector ruim, tá? E estou aqui agora com o conector bom. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que, primeiro, como a gente usou o Salva Chips, vamos ter que fazer uma limpeza nessa placa, né? Como que a gente faz essa limpeza? Deixa eu achar aqui o meu estanho. Tá aqui. A gente vai agora acrescentar o estanho comum no Salva Chips. Tá bom? E aí, nós vamos agora usar a malha de soldadora. Ok? Cadê a minha malha? Tá aqui. E agora, pessoal, nós vamos colocar na malha de soldadora e fazer a limpeza. Já tirei ali. Tem que ir tirando e cortando. Ó, corta. Tira. Tá quente, hein? Tá quente, hein? Aqui tem que ter a certeza, pessoal, que está fazendo a limpeza certa, tá? Ou seja, não tenha pressa de fazer essa limpeza. Por quê? Porque os contatos aqui, eles não podem, de maneira alguma, fechar curto entre eles, tá? Então, aqui você vem, bem devagar, vagarosamente, faz a limpeza. Não, depois que você cortar ele aqui, ó, a malha, coloque ele mais distante, porque eu acabei apoiando aqui na malha que caiu aqui na bancada e eu acabei tomando um queimão aqui na mão. Ó, continuando. Fazer essa limpeza. Beleza. Depois que fizer a limpeza, vamos pegar ali e vamos dar uma limpada com alto isopropílico, né? Pra placa já ficar pronta e depois nós vamos fazer a mesma coisa no conector. Ok? Ó, alto isopropílico. Vou dar uma olhada pra ter a certeza que está limpinho. Estou usando aqui uma lupa. Ainda tenho dúvidas ainda se não tem contato ali, não ali. Eu vou, pra garantir, vou passar aqui um pouquinho mais de fluxo. Vou pegar minha malha aqui pra garantir, tá, pessoal? Eu não tenho pressa. Como eu disse, o ideal aqui é você nunca ter pressa. Na hora de trocar um conector, faça com cautela, faça devagar. O importante é dar certo, não é você ter pressa. Ainda tinha bastante aqui ainda, hein? Beleza. Ó. Agora eu tenho certeza que deu certo. Agora, pessoal, nós vamos pegar o conector aqui, ó. E vamos limpar aqui, porque os conectores estão fechando curto. Ok? Vamos limpar ele. Deixa eu tirar a placa aqui. A placa já está pronta. Vamos ver aqui se eu vou conseguir limpar ele facilmente. Você pode deixar pra limpar depois que o sol dá também, tá? Talvez seja até mais prático. Eu vou tentar limpar ele antes aqui. Vamos ver se eu acho uma posição legal aqui. Tem muita coisa aqui ao meu redor. Não cortei aqui o excesso. E vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Ó, tá dando certo. Está dando certo. Está saindo, hein? Vou verificar com a lupa aqui pra ver se, por um acaso, nenhum deles está dando contato. Está fechando um curto entre eles. Não. Está belezinha, pessoal. Ficou 100%. Foi até mais rápido que eu imaginava. Agora vamos soldar ele. Ok? Soldar ele. A gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se está pegando aí na filmagem. Está pegando. Vamos passar fluxo. Aqui, aqui e aqui. Vamos encaixar ele aqui. Vamos ver se ele vai dar o encaixe certinho, né? Olha só, pessoal. Vi aqui, ó. Eu esqueci das laterais, tá? Vamos só retirar aqui das laterais também. Para não ter dor de cabeça. De cá deu certo. Vamos para o lado de cá. É, não tinha muito, não. Na verdade, tinha bem pouco. Agora vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos ver se ele dá encaixe. Estou olhando na filmagem para ver se está no rum. Está no rum. O pior de tudo é se a gente fizer a filmagem toda e depois perceber no final que não filmou nada, né? Bom, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro prender aqui as laterais, tá? Tem que olhar. Aí vocês não vão conseguir ver. Mas eu estou olhando aqui para ver se o conector está no rum. Pelo jeito, sim. Está tudo beleza. Agora nós vamos encaixar aqui, ó. Ó, desceu. E de cá também. Vamos fazer descer um pouco. Beleza, desceu. Agora vamos pegar aqui o estanho. Colocar um pouquinho de estanho de cá. E um pouquinho de estanho do lado de cá. Está ótimo. E agora, pessoal. Como que a gente faz aqui nos conectores? Nos conectores, você passa bastante fluxo. Estanho a ponta do seu ferro de solda. Aqui eu estou usando a ponta. Vocês não vão conseguir ver aí, tá? Mas eu estou usando a ponta chanfrada. Tá bom? Coloco só um pouquinho aqui de estanho. Vou pegar aqui minha lupa para mim ir olhando. É bom fazer isso aqui usando o microscópio. Eu só encosto lá, ó. E vou passando. Ok? Depois você vai garantir que nenhum deles está fechando o curto. Aqui eu estou vendo que só um deles que fechou o curto ali. Para você tirar, basta você passar mais fluxo. E ir lá só nele e encostar nele. E ele vai parar. Já saiu, já. Voltou. Porque eu coloquei o ferro de novo lá. De solda. Aqui é bom você fazer com o ferro bico fino, tá? Ponta fina. Esse ferro aqui não ajuda, não. Estou reforçando a solda nos outros. Para garantir. E tem só um aqui que está grudando mesmo, tá? Eu vou ter que pegar o meu ferro, mudar a minha ponta aqui, tá? Para a ponta fina. Para garantir que eu consigo eliminar. Mas de toda forma, ali está ótimo. Vou tirar uma foto, até mesmo com o meu celular aqui, ó. Para mostrar para vocês como é que ficou até o momento, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar essa foto aqui. Deixa eu ver se eu coloco ela na luz. Vocês já estão vendo a foto aí, né? Vocês estão vendo aí aonde que está grudado, ok? Eu vou fazer a troca aqui, vai demorar um pouquinho. Porque eu tenho que esperar o meu ferro, pelo menos, dar uma esfriadinha aqui. E aí eu volto. Prontinho, pessoal. Vamos lá. O que nós vamos fazer primeiro? Passar um pouco mais de fluxo ali no local, né? E aí agora, vim com o ferro de solda, ponta fina, tá? E tirar isso aí. E eu vou te falar a verdade, pessoal. Faça tudo com esse ferro de solda de ponta fina, que é muito melhor, muito mais rápido, tá? Eu digo na hora da soldagem, né? Na hora da dessoldagem, aquela ponta chanfrada é melhor. Ok? Ó, já deu aqui. Deu tudo certo. Vou tirar mais uma foto. Para mostrar para vocês aí, como é que ficou. Deixa eu colocar a placa aqui de uma forma que pega bonito. Os pinos. Deixa eu colocar mais perto ainda. Prontinho. Vou tirar mais uma, que eu não estou 100% certeza se ficou boa. Vou postar uma dessas duas fotos aí. Vocês já devem estar vendo aí no vídeo. Beleza? Então, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a remontagem aí dessa placa e vamos fazer o teste, né? Para ver se deu tudo certinho. De toda forma, o teste mesmo, que eu vou mostrar para vocês, é ele conectando e funcionando. Porque para mim aqui já estava conectando e já estava funcionando, tá? Então, assim, vou mostrar para vocês. Só que a troca foi bem sucedida. Ok? Bom, pessoal. Está aí. Remontei o notebook, né? Está aqui o conector defeituoso. Ok? E aqui eu já até conectei o cabo para mostrar para vocês que está tudo belezinha. Olha aqui, ó. Aqui, está com acesso à internet, conectado. Vamos ver se navega de boa. Vamos no wall. Navegando tranquilo, tá? Aqui, ó. Vou puxar o cabo, ó. Ele está travado, tá? Ó. Não sai. Ok? E aqui também, ó, independente se eu puxo ou não o cabo ali, ele está sempre conectado. Vou puxar ele aqui, ó. Estou forçando ele. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem. E lá no fundo, vocês podem ver que o cabo não sai, tá? Ele permanece conectado. Então, aqui, deu tudo certo. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.